E aí gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Madrena e seja mais que bem-vindo. Galera, é o seguinte, estamos aqui nesse canal maravilhoso, com essas pessoas maravilhosas que estão gritando, cara. Eu fui fazer uma dupla S montanha. Ah, isso foi bom? Estou ótima. Samira, se apresenta aí, e o que vocês estão fazendo hoje? Hoje a gente vai fazer o quê? Também não sei, não peguei essa parte que eu vou ter. Ok, galera, é o seguinte, porque o improviso é mais legal, mas é verdade o desafio. Mas antes, deixa eu falar, eu estou com a Índia aqui também. Olá, galerinha, eu estou igual o Samira, só de paisagismo. Eu estou aqui só figurando, estou igual aqui o Avenidas. Jogadas passadas. E já me aprovam isso, galera. Tem aqui o Avenger, ele é jogador de LOL que vai participar um pouco com a gente. Fala aí um pouquinho sobre você. De onde você mora? Aonde você mora? Eu moro no Paraná. Quantos anos você tem? Dezenove. E quanto tempo você joga LOL profissionalmente, cara? Profissionalmente? Três anos e um pouco. Bom, então seja bem-vindo, mas estamos aqui também com o Caio Zera. Caio, Caio, Kelly. Chegamos aí pra mais um vídeo insano do canal Nerdcase. Bora! Então, bora. Eu sei que vocês pediram muito de gente pra explicar. É o vídeo que é o seguinte, ele é polêmico, entendeu? E é um verdade em consequência. É o tipo de vídeo que sinceramente eu olho pra ele e falo assim, Cê bom muito, tá? Porque a gente só pode falar a verdade, a verdade. Verdade é bom, já fez a verdade é bom. Ou podemos pedir desafios, se a pergunta for muito pesada. Verdade ou Desafio? Verdade! Vamos de verdade então pra você. Quer dizer, você já invadiu o Facebook de algum amigo seu, cara? Já. Pra que? Pra entrar na conta dele no Free Fire. Tá me zoando, eu achei que ele ia falar que ele deu em cima de alguém. Ô louco, ô louco, né. Fake, algo assim? Não, eu só entrei assim que eu queria jogar um Free Fire com a calça Angelical, meu amigo tinha. Você tá me zoando. Meu Deus. É um amigo meu aqui da Red Kennedys, né? Eu não vou falar o nome dele, mas é um alemão. Daí, ele tinha calça Angelical, eu falei, ah, mano, vou jogar aqui, tá, de madrugada. Peguei um celularzinho dele ali, pá, falei, pô, tá moscando, pá. E como você se sentiu usando uma calça Angelical? Mano, muito bem. Sabe, eu tava bem comigo mesmo, assim, mas essa vez eu vi que os danos continuavam amarelos, o gelo ainda saía errado, não caga só, beleza mesmo. É, eu falei assim, ah, não preciso dessa calça. Então, bora pra próxima, eu roda o caderno, eu só o Hyper. Vamos, de novo, cara! Verdade do desafio. Não, marmelada isso daí, mas não é de verdade, não é verdade. Verdade. Cariceira, você já passou uma noite em Claro fazendo festa, tendo que trabalhar no dia seguinte? Todo dia. Tá, galera, eu não sei que vocês escutaram bem, mas a pergunta é se ele já passou a madrugada em Claro? Nessas moitadas de festinhas, jogando Free Fire, tendo que trabalhar outro dia? Com certeza, mas estava completamente são na minha serenidade pra trabalhar, tranquilo. E trabalhou no outro dia? Trabalhei sem ter perca de produtividade e, assim, não recomendo, não é bom, tá? Não é bom. Sei. As horas não passam, ok. E é isso. Ah, Samir! Eu estava mal de suar. É verdade, eu amei. Eu aperto, eu aperto, porque eu quero falar de verdade. Eu quero falar de verdade. Você já participou de uma briga de voar? Se sim, você ganhou? Vem tranquilo, vem tranquilo. Não, eu tenho oposto. Eu nunca fui de brigar de porrada, eu sempre fazia a intriga. Então, por exemplo, eu ia falar, mulher, tu não sabe, a Lúcia disse que a tua mãe tem três peitos, que ela é careca, fazia o integr, depois eu ia lá na outra, a mulher, tu não sabe o que ela falou, ela falou que era a tua mãe. Aí eu fico dizendo, ele faz a briga, vai na escola, a intriga. Sobre o parquinho. E eu falava, e ela disse que lá fora ela vai te pegar na porrada. Tinha uma manhã tão velha que sai leite em pó das tetas dela, você mamava assim. Ela falava, é, é. Quando chegava lá, ela chegava, mulher, você disse que ia te pegar na porrada? Eu falei, não falei nada, não, quem me falou foi fulano, e eu, ó, chegando em casa. Mas você nunca entrou numa briga nenhuma de porrada nem com irmão, nem nada, cara? Eu já sabia. Eu já briguei com meu irmão, mas desde casa, não foi na rua. Ah, então tranquilo. Eu já briguei na escola, eu mordi a testa de uma menina. Mordou a testa? Eu não vou falar o que eu fiz porque o passado me condena, vai, continua. Que horror, né? Você tenta morder a testa do Caio, você não faz? Não, perde os dentes. Caraca, moleque! Perde os dentes, fácil. Mas tem que passar um bom tempo mastigando. Foi a minha reação, gente, foi autodefesa. Verdade, 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 verdade. Ô, louco! Você já roubou alguma coisa? Ó, lembra do colégio? Cara, com aquela caneta, com teu amigo. Já roubou aqui na GH? Cara, na escola já. E aqui na GH? Ah, vem, gente, você já roubou uma coca-cola alheia, ou algum mioto, uma pizza. Fala, sabe, tem uns donos dos miotos. Cara, uma vez ou outra faz muito tempo, mas eu acho que já. Já roubou uma coca-cola e ele já roubou a caneta do amigo na escola, quem nunca, né? Carteirada! Carteirada roubou o teclado para mim. Carteirada! Roubou o teclado de quem? É que eu tinha pegado o teclado do Titã, para gravar, daí eu gostei, ele não estava, daí eu peguei para mim. Eu peguei emprestada e peguei para mim, até é longe. É verdade. Pode pegar um novo, acontece. É, é lógico. Vamos lá. Uma Duny. Verdade, demorou para mim. Verdade, uma Duny. Uma Duny, se você desse a luz em uma semana, qual nome você daria ao bebê? Foi fofa a minha pergunta. É, eu acho que ia ser... Tá, eu tenho a Maria, então acho que talvez João, para combinar a fazer o João e Maria, acho legal. Ai, cara, João! Um João em 2002. Muito bom, João! É, mamãe já te amo. Para quem não sabe, gente, esse vídeo foi só para falar que a gente está grave. Galera, é o seguinte... Que vem com saúde. É... Gente, o anúncio aqui agora, tá? Eu tinha... Eu estava aguardando esse... Cara, por que vocês me trollaram? Eu estava... Na verdade, eu estava aguardando, assim, para saber se eu ia contar para vocês ou não, ou só no momento. Que é brincadeira, óbvio, né? Que eu estou grávida, caramba! Está grávida, assim. Para levantar quem quiser, galera. E eu vou estar assumindo, está querendo. Ai, adorei! Por que não tenho filho? Verdade ou desafio? E eu? Ingrid! Verdade! Qual a maior fobia... Da Índia. Da Índia. Você tem fobia, cara? Homofobia, não. Não! Nunca, jamais! Deixa eu ver. Gente, eu tenho muito favor de barata. Eu tinha de altura, mas eu consigo superar. Agora, barata realmente... Sério? Uhum. Baratofobia. Tipo daquelas que tiveram barata no quarto... Sabe o que é bom? Vou contar um episódio rapidão sobre a fobia de barata. Estava eu no carro com o Dodô, meu marido, dirigindo meu carro, dirigindo meu carro. De repente, eu sinto um troço no meu pé. Eita! Eu vejo uma barata. A gente estava em alto movimento. Eu falei encosta, 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 parou tudo. Ele encostou, eu saí dançando e pulando. E quando eu vi, tinha gente violenta muito. É, e mandaram a barata, pelo menos? A barata saiu. Eles venderam o carro e foram apenas, tá ligado? Não! Não mandaram! Não, não. O carro ficou na barata. Imagina, tô na barata. Esse cara é seu, amor. É. A minha reação foi mandar ele parar em seu carro. Cara, como que uma barata foi parar ele no teu carro? Não sei. Chegou a menina do carro, certeza, cara. Tem que ser, né? Aquela batadinha do Mac em três semanas ali, imagina. É pra Ingrid de novo, velho. Desafio agora, então. Não, vai detalhe. Vai detalhe. Vai detalhe, né gente? Qual jogador de Free Fire com o teu corte favorito, cara? O cabelo dele, tu olha pro cabelo dele e tu fala assim, caralho, que cabelão. Estiloso. Temos ali o Madanza. Quem é mais estiloso? Chefão, né? Acho que chefão. Chefão é galã, né cara? A miséria. Chefão é galã, cara. Não, o corte mais estiloso... Cadê essa câmera? Aqui, ó. É do alemão, que só tem uma careca. O corte mais estiloso é do chefão, ó lá. Ó, chefão. Vamos repé, então. É. Passou a réguinha. Ô, chefão. Chefão. Mostra o cabelinho aí na régua. Cabelinho. Cabelinho na régua. É isso. Ih, rodou sozinho aqui pra Avenger. Ih, rodou sozinho pra Avenger. Que pena, hein, Avenger. O que você não gosta do seu... Sua melhor amigo, a... Primeiro, quem é o seu melhor amigo? 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 Cara, eu nem tenho o melhor amigo. Com computador. Tá, eu vou deixar. Tem o melhor amigo. Tá. Sei lá, um entre... Fusão. Tá, ok. Quem que você tem mais afinidade na régui? Eu vou escolher um. Eu vou escolher mais esses. Tá. E o que você não gosta dele? Vocês costumam dormir junto, é relacionamento sério. É. Não, não, não. Você gosta de homem ou de mulher? De mulher. Ah, ok. Vai lá. Qual que você mais gosta... Foi só uma pergunta aleatória. O que você não gosta dele, cara? Eu não gosto dele, velho. Eu acho que ele fica muito tiltado. Eu tô tiltado, cara. Muito tiltado. Estressado. Sério? Sim. E você é calminha assim mesmo? Você é calmo ou não? É, eu sou... Não, eu sou mais calmo. Mas você não fica nunca. Geralmente eu fico quieto assim, só escutando ele e... Não tem momento em que você também se estressa e joga teclado? Você já quebrou um teclado? Já quebrou uma coisa de jogar uma coisa? Não, eu já quebi um monitor. Ô louco! Ô louco! Mas não foi na ré. Foi quando eu tava na ré. Não, a gente percebe que o cara é rico quando ele fala que ele quebra o monitor. Eu taguei o fone. A pessoa rica? Sim. Eu fui tirar o fone. Quando você não tem dinheiro, você quebra qualquer coisa. Rápido, tá ligado? Rápido, tá ligado? Rápido, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Lógico. Mas tu tava estressado. Sim. É a solo kill. É a solo kill brasileira. Comerçou agora essa rodada. Vamos ver o desafio. Matanile tem uma volta na mesa pulando em um pé só. Ai que palhaçada! Palhaçada é vocês botarem eu num bagulho e eu tenho que dar uma volta na mesa eu. Vou com um pé só? Vai tudo meio que botando palminha! Saci com giratórias! Saci com giratórias! Saci com giratórias! Que palhaçada é essa! Saci com giratórias! Foi fácil. Foi facilidade. Mas nem vendeu peixe bom. mais 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 ae um braço de ferro com a vinger um vencedor ganha um beijo da garota que escolher até que o vídeo está ficando bom o vencedor ganha um beijo da garota que escolher alguém pediu a sua opinião sobre esse vídeo eu achei mas eu acredito que o caixinha vai ganhar porque o vencedor não cabe mais não força máxima ae ae meu deus ganhou ae 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 era porque ele roubou. Não! Eu acho que o Caideira tinha que dar um beijo em você. É! Um beijão! Um beijo, né? Calma, ó. Vou encostar bem de levinho, tá? Que coisa mais homossexual! Alô, Samira! Ah, tinha caído tu, Samira! Tinha caído, Samira! Fico triste com uma notícia dessa! Fico muito triste! Deixa eu ver, desafio! Samira, todo mundo deve te aplaudir toda vez que você falar. Até a sua aproximação! Aplausos! Aplausos! Mais aplausos! Não tem o que falar! Gente, é o seguinte. Tem que bater palmas já percepcionado. É isso que tem pintura? Verdade, é um desafio novo! A partir de agora. A partir de agora, chama-me a venger de meu gatão. Aaaaaaah! Eu me recuso! Roda a outra! Vai, vai, vai! Até o fim do jogo! Vamos pegar a palavra que a gente aprendeu agora? Gringe! Gringe! É muito cringe! Gente, isso não fala! Dá uma brincadeira! Ah, vem, você é um gatão, cara! Vamos lá! Meu gatão! Puta que pariu! Meu gatão, hein, cara! É isso! Bora! Só tão bem fazendo esse jogo. Calma, vai estudar mais agora! Fica vendo! Eita, mas! O que eu fiz? O que eu fiz? Use seu lado criativo! Dizem-me um objeto engraçado na bochecha de ingredientes! Desenha-me um objeto! Mais um batom! Mais um batom! Mais um batom! Eu não fiz nada! Melhor na testa, não! Vê na testa? É, na testa aqui. Aqui eu estou, aqui eu estou. Tá bom, beleza. Na testa, então. Meu Deus, o que é que tá fazendo? Uma bola... Duas bolas! É uma... A bolinha tem um tratamento específico. É uma... Água-viva! Nossa, ele tá desenhando Mickey Mouse, cara! É um Mickey Mouse? Eu acho que é um palhaço! Boa, Samira! É um palhaço? Mas ele parece um Mickey! Você me chamou de palhaça? É um palha... É um patacinho... Todo mundo pagou 15 reais! Na hora, patati patatá não apareceu! Ele comeu o dinheiro da gente! E a polícia civil levou ele! Você podia ter desenhado um... Um... Pronto! Um palhacitos! Ah, tá bom! Um palhaço! Você me chama de palhaça? É isso que eu sou, gente! Palhaço aqui nesse canal! É isso aqui? É, vambora! Bora! Bora porque... Ó, mais duas só ainda! Acabou isso daqui! Ei! Eita! Tá bom, não? Ingrid, faça cócegas em calceta! Hahaha, vai descontar! Não! 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 Eu tiver muito. De falar que você é... A vingança! A vingança! Galera, é isso aí, mas espero que vocês tenham curtido um pouquinho da brincadeira. Teve muitas verdades. Eu não estou grávida, isso é mentira da Ingrid, tá? É... Espero que vocês tenham curtido. Gostaram do vídeo? Gostei! Eu achei que foi um pouco revelador... Eu esperava mais lambeção de pé, Esperava mais romance... É verdade! É, mas realmente eu acho que ficava prático. é isso, like no vídeo, se inscreve no canal é nóis mais uma vez, tamo junto beijo, tchau